Então aí, a gente já está ao vivo, agora sim, começou, que nem eu estou, ótimo. Boa noite, galera, a gente vai começar aí o Hangout de Firebase Adventures do Juarez, né, do GDG Maceió, ele também é GDE, ele é GDE em ferramentas web. Não apenas no Firebase, mas ele tem um grande conhecimento de desenvolvimento web. A gente vai estar aí começando uma série de Hangouts, espero que vocês gostem, para que a gente dê para fazer muitos outros e que Juarez também volte a fazer outros Hangouts para a gente. Qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvidas, manda lá no Twitter, marcando o GDG SSA, certo? Não esquece, eu vou estar lá acompanhando vocês, na hora que a gente abrir a sessão de perguntas aqui, a gente vai estar lendo lá os tweets de vocês, tanto eu quanto o Caio, que estamos acompanhando aqui do GDG Salvador, e aí a gente vai estar respondendo essas dúvidas de vocês. Beleza? Mas Juarez, pode começar aí. Ah, galera, desculpa, pelo atrás a gente teve uns probleminhas aqui, mas já foi tudo solucionado. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de estar participando desse Hangout. Acho que é bem interessante, né, essa proposta dos Hangouts, porque a gente acaba conseguindo atingir a comunidade do Brasil inteiro, né? Acredito que a maioria de vocês que estão assistindo conhecem o programa, né, do Google Developers Group, que roda em várias cidades do mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente tem feito diversas atividades interessantes, né, esse programa também está debaixo ali do Google Developers, que também o programa de Google Developer Expert está também debaixo do Google Developers. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Firebase, tá? E esse Firebase Adventures eu comecei ano passado com um projetinho e tal, eu tive uma oportunidade bem interessante de falar mais sobre o Firebase em diversos eventos ano passado. Só que essa é a versão 3, né, então eles lançaram a versão 3 do Firebase no Google I.O. desse ano, né, e trouxeram uma gama de outras funcionalidades e a gente vai ver um pouquinho sobre essas funcionalidades nos próximos minutos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, já foi apresentado, né, mas, mais uma vez, meu nome é Juarez Filho, meu Twitter é Juarez P-A-F, então se você quiser seguir lá no Twitter e trocar uma ideia comigo, a mensagem direta é aberta no meu perfil, então pode ficar bem à vontade para falar comigo. Eu gosto bastante de falar sobre tecnologias web, né, e gosto muito também de viajar, então provavelmente se você me conhece, já deve ter visto alguns dos meus posts aí sobre essas viagens. Inclusive, esse, algumas semanas aí, eu participei do Front in Natal, foi um evento bem interessante e eu também pude falar um pouco de Firebase lá. Canão, nessa parte também eu gosto de falar um pouquinho do programa de Google Developers Experts, que é um programa muito interessante, né, um programa do Google que reconhece profissionais, possui as expertise no mundo inteiro, e esse programa, ele basicamente é relacionado a comunidades também, né, Então, você precisa ter expertise, mas também você precisa fazer um trabalho relacionado à comunidade. E foi com essa questão de relacionamento com comunidade, criação de atividades para a comunidade, tradução de material, né, para também ajudar a comunidade, já acabei me tornando Google Developer Expert esse ano, e foi bem interessante, e a gente tem contribuído aí de uma forma bem ativa para a comunidade do Brasil como um todo. Bom, eu também adoro trabalhar remoto, né, eu tenho trabalhado remotamente por alguns anos, eu gosto muito desse tópico de We Work Remotely, e é um assunto que realmente já é muitas dúvidas, e às vezes o pessoal tem um certo receio, né, mas a questão principal que eu sempre falo é a questão da comunicação e da disciplina, tá. Então, quando você trabalha para uma empresa que ela te disponibiliza essa flexibilidade, a cultura da empresa já é diferente. Então, você consegue, né, ter um estilo de vida diferente, e consegue também alinhar esse estilo de vida com seus objetivos. Claro que trabalho remoto não é para todo mundo, às vezes você não consegue realmente focar ali na sua casa, ou até mesmo em espaços de co-working, você precisa estar na empresa, com a sua equipe, né, o pessoal ali e tal, mas é uma coisa realmente que eu recomendo bastante, principalmente pela questão de liberdade, né, para quem curte viajar é muito da hora. Então, eu tirei essa foto quando eu estava lá em João Pessoa, foi bem interessante a viagem para Natal e tal, então eu falei em João Pessoa, trabalhei um pouco lá, no outro dia eu viajei, então assim, também consigo viajar para outros lugares por conta dessa questão do trabalho remoto, e tem suas outras vantagens, né. A desvantagem na maioria das vezes que o pessoal fala é a questão de não ter aquele contato com a equipe e tudo mais, mas isso você consegue sanar de outras formas, né, principalmente participando de comunidades. Ah, então esse é um assunto também que eu gosto bastante, se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Twitter. Bacana, uma outra coisa legal que eu queria falar antes de continuar é sobre o DevFest Nordeste 2016, que vai ser realizado aqui em Maceió nos dias 21 e 22 de outubro. Então, para mais informações, acesse o site, devfastne.com.br, e o pessoal de Salvador também vai fazer uma caravana para trazer vocês para essa experiência incrível que a gente vai ter aqui nesse resort que vocês estão vendo na tela. Legal? Bom, então vamos lá, né, falar sobre Firebase, essa nova versão, como eu já disse, foi lançada no Google Earth esse ano. E o Firebase, ele disponibiliza uma infraestrutura, né, e ferramentas necessárias para que você possa desenvolver suas aplicações e, principalmente, ter o crescimento desejado do seu negócio. Porque o que acontece, né, muitas vezes a gente está na fase de desenvolvimento da ideia ainda e já está se preocupando com um monte de coisas relacionadas à tecnologia, né. Então, a infraestrutura, a back-end, armazenamento de dados, segurança, Então, assim, nesse mundo de startups, né, acho que todo mundo tem acompanhado, né, essa onda, digamos assim, de essa leva de startups, né, que tem aparecido de uma forma rápida. Então, é justamente isso, a gente precisa ter uma resposta rápida. Se você quer lançar um novo produto, quer lançar um novo negócio, você precisa ter essa resposta rápida para o mercado. Então, acaba que, assim, você se preocupa muito com a questão de infraestrutura, com a questão de armazenamento e outras questões inerentes, né, do seu produto, você acaba gastando esse tempo quando você poderia estar pensando em aquisição de clientes, retenção, marketing, exposição de marca, melhorias das suas ideias, né. Então, assim, o Firebase, ele é interessante por conta disso, tá. E você consegue utilizar o Firebase para armazenar dados, sincronizar esses dados instantaneamente, autenticar usuários, enviar notificações, testes, análises, integração com outros produtos do Google e muito mais. Então, nesse momento, eu te convido a participar dessa aventura e aprender um pouco mais de como utilizar o Firebase para criar aplicativos extraordinários. A gente vai focar em web, mas eu vou falar um pouquinho das outras funcionalidades que o Firebase também tem, tá. Lembrando que as perguntas vão ser feitas lá no Twitter, o pessoal vai ficar monitorando aí e no final a gente responde as perguntas, tá bom? Então tá, a primeira coisa, né, para saber mais sobre o Firebase é justamente você entrar no site oficial, né. Então, o site oficial é firebase.google.com, tá, então você entra no site, pode até entrar agora se você quiser dar uma olhadinha e tudo mais. De qualquer forma, daqui a pouco você vai precisar entrar no site para criar sua conta, né. E o maior, o slogan deles é App Success Made Simple, né. Então, o sucesso do seu app simplificado, né. E aí ele traz justamente uma gama de funcionalidades. O interessante, a gente, visualizando esse próximo slide, né, é que o Firebase cresceu de uma forma incrível. Antes do lançamento dessa nova versão, nós tínhamos apenas real-time database, authentication, hosting, e era isso. Então, assim, para vocês notarem, realmente, como o produto evoluiu de uma forma muito, muito grande, né. E rápida, né, até porque se a gente for realmente analisar um pouco mais a fundo essa questão dessa evolução do Firebase, é incrível, né. Um produto que sai de poucas funcionalidades e acaba ali entrando numa gama de funcionalidades que provê uma qualidade muito bacana para o seu negócio, né. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a parte de desenvolvimento, a parte de crescimento e a parte também de ganhos, né, que você pode ter ali. Basicamente, na área de desenvolvimento, você vai ter várias funcionalidades interessantes, né, como o real-time database, que é um dos carros-chefes do Firebase, né. Ele ficou muito conhecido por essa questão do real-time database. Depois tem a questão de autenticação, né, todos os aplicativos, produtos, provavelmente vão precisar dessa parte de autenticação. E a não ser que você seja um secret da vida, né, tenha essa intenção de fazer login anônimo, que inclusive o Firebase também tem para você, então já está aí de graça. E a parte de cloud messaging, né, uma parte bem importante, né, nos aplicativos de hoje, né, para que a gente possa se comunicar com os nossos clientes. Storage. Storage foi uma das coisas, assim, que eu fiquei mais, assim, animado, né, com o lançamento, né, porque antes a gente ficava fazendo workarounds para justamente ter essa parte de storage funcionando com o Firebase. Então a gente colocava no Google Cloud ou a gente colocava no Amazon da vida e colocava o link dentro do Firebase. Agora, com essa parte, com essa funcionalidade de storage, a gente tem tudo dentro do Firebase de uma forma muito bacana, integrada realmente de uma forma simples, né. Hosting, que é uma parte também bem bacana, que você tem SSL, né, e outras funcionalidades disponíveis também com essa questão de hosting. Então, para quem não sabe, por exemplo, se você está pensando em fazer, disponibilizar o seu site para acesso offline, você vai precisar dessa parte de HTTPS, né, então o Firebase tem já isso para você por default e gratuito, né. Remote Config, que você vai utilizar ali em algumas funcionalidades nativas, Test Lab também, Crash Reporting também. Eu vou explicar um pouquinho mais dentro do dashboard antes da gente começar a ver um pouquinho de código, então deixa para mais tarde, tá bom? Na parte de crescimento, a gente tem notificações, App Indexing, Dynamic Links, Invites e o AdWords, a integração com o AdWords, né. E na parte de Earn, né, que a gente tem a mente de ganhos ali, tem o AdMobes, que é uma ferramenta muito bacana para que você possa colocar ads no seu aplicativo. Envolvendo tudo isso, eles criaram essa parte de Analytics, que traz um dashboard muito, muito legal. Bacana. Então, aqui são as ilustrações que nós temos, né, o pessoal fez com bastante carinho para mostrar cada parte, né, cada funcionário do Firebase. E é justamente o que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Então, você pode tomar uma água, se você estiver aí com o seu café, já se prepara aí que a gente vai começar a nossa aventura olhando primeiro a parte do dashboard e depois codificando um pouquinho. Até eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Beleza. Vou sair aqui dos slides, tá? E vou entrar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Legal. Tudo certo aí? Compartilhando ainda? Tudo certinho? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, pessoal. Beleza. Marcos, só me dá um ok se está tudo certo ainda aí? Tudo certinho? Está tudo certinho, Jorge. Pode continuar aí. Beleza, então. Ótimo. Tá bom, então. Vamos lá. Então, aqui está o site, né? Tem várias informações, né? Funcionalidades, questão de preço aqui, documentação que é muito boa, né? Alguns cases de sucesso e a parte de suporte se você precisar, tá? Então, ele fala também a questão de work cross-platforms, ou seja, iOS e Android web, né? E tem alguns outros detalhes. Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui. Nesse momento, eu recomendo que vocês entrem no site, tá? E que vocês criem sua conta, tá bom? Então, aqui vai ter esse Get Started For Free, né? Você cria sua conta, tá? Você precisa ter uma conta do Google, né? Para poder acessar o console do Firebase. Mas, tirando isso, nenhum outro impedimento para você acessar aqui o console. Tá bom? Legal, então, nesse momento, eu realmente recomendo que você coloque o vídeo ali do lado esquerdo e coloque o seu editor do lado direito para que você possa acompanhar também a parte de codificação, tá bom? Uma recomendação bacana que eu tenho é esse programinha aqui, ó, chamado Size Up. Tem algumas ferramentas também que fazem a mesma... Tem a mesma funcionalidade de forma gratuita, tá? E aí é bem legal porque você consegue, através de alguns comandos, movimentar a sua tela aqui, ó, da forma que você quiser, tá vendo? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, ter o code, tá vendo? O lado direito e o braço do lado esquerdo e tal, tá? Então, acho que é bem interessante uma ferramenta dessa para que você possa ter mais produtividade. Legal. Então, vamos começar. Bom? Para começar, você vai criar aqui um novo projeto. Create New Project. Projeto aqui eu vou chamar de GDGSA. For. Olha isso, hein? E aqui você escolhe o país. Então, vamos lá. Eu acho que eu passei aqui. Bacana, é verdade. E Create Project. Vai acompanhando aí, hein, pessoal? Crie um projeto. Nesse momento você pode criar o nome que você quiser, não tem problema. Se eu... Até o mesmo nome que eu escolhi aqui porque ele vai gerar URLs diferentes, tá? Bom, antes de continuar, né? Só para explicar um pouquinho das principais funcionalidades para a web que o Firebase tem. Então, são elas. Base de dados em tempo real, autenticação, static hosting, armazenamento de dados, web push notifications, integrações com os principais frameworks de JavaScript do mercado. Então, você consegue integrar com NativeScript, React Native, Polymer, Angular 1 e 2, Amber e Ionic. Tá bom? E nesse momento também eu vou fazer uma pausa. Por quê? Porque para iniciar a nossa aventura, a gente precisa ter instalado em nossa máquina o Firebase Tools, tá? Que é uma ferramenta de linha de comando, né, que você vai precisar. Então, para isso, você clica aqui em Hosting, tá? E aí tem esse Get Started aqui, ó. Então, você vai rodar esse comando aí no seu terminal, tá? NPM install-g Firebase Tools. Legal? Então, instala esse Firebase Tools. A gente não vai utilizar agora mesmo. Então, assim, deixa ele instalando aí, legal. E fica com outra aba do terminal aberta, tá bom? Uma coisa também que eu gosto de recomendar, eu utilizo aqui o Y-Term, certo? E eu tenho sempre aqui, ó, essa opção, né, de ter um servidorzinho aqui do lado e do outro lado aqui, essa opção de ficar livre para poder fazer os comandos, tá? Então, isso é bem simples de fazer, né? Então, imagina, você está só com a aba aqui, você aperta comand D e aí ele abre a do lado aqui, certo? Claro, você tem que ir lá no projeto lá, né? Ups, Firebase. E aqui eu coloquei... Beleza, tá bom? Bacana. Então, vamos voltar lá. Deixa eu cancelar aqui e vamos voltar para o... Na verdade, para o início aqui. Legal. Bom, então, para iniciar, a gente já instalou, né, o Firebase Tools, né, que auxilia no desenvolvimento com o Firebase, certo? E aí a gente vai continuar com alguns passos bem simples. Fazer o setup inicial e criar a nossa primeira aplicação com o Firebase. Então, e aí, preparado já para construir seu primeiro protótipo usando as funcionalidades do Firebase? Ah, legal, hein? Muito bom. Bom, então, vamos lá. A partir desse momento, a gente precisa de três ferramentas básicas, certo? Um navegador moderno, eu já estou usando um, como vocês podem ver. O terminal, né, e um editor de texto ou IDE de sua preferência, né? Como vocês puderam notar também, eu estou utilizando o Visual Studio Code, né? Tem várias informações interessantes, várias funcionalidades interessantes que eu gosto no Visual Studio Code e eu recomendo fortemente, tá bom? Vamos lá. Legal. Então, você já criou sua conta no Firebase, pelo menos assim, espero. É super tranquilo, né? É super tranquilo, né? Para o nosso projeto, tá? Legal. A gente já tem essas variáveis aqui, tá bom? Então, basicamente, o que é que o Firebase gera para a gente? Um API Key, né? Auth Domain, Database URL e Storage Bucket. Tá? São essas quatro variáveis, né? E elas também são super explicativas, tá bom? E a gente vai avançar clicando nesse botão aqui de copiar. Ok? Bacana. Nesse momento, a gente terminou a parte de criação, né, do projeto dentro do Firebase, tá? E a gente vai passar justamente agora para o editor para continuar o processo de criação desse aplicativo web super simples. Ok? Bacana então, pessoal. Ó, uma coisa que eu recomendo para início de um projeto web simples é esse HTML5 boilerplate aqui, tá? Se você não ouviu falar sobre ele, ele é bem legalzinho, bem enxuto. Traz algumas ferramentas interessantes já nesse primeiro build, digamos assim, né? E você ainda pode ter esse custom build aqui. Você clica nesse botão e você pode customizar esse build. Ok? Um outro projeto legal que você pode também utilizar é o Yoma. Com certeza você já deve ter escutado falar nele. Mas nesse momento eu vou utilizar o HTML5 boilerplate, tá bom? Ok. Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Eu removi alguns arquivos aqui que ele tinha a CSS, tinha adicionado o jQuery também, né? Já tem o Google Analytics aqui, ó, que você pode ver. Você pode até remover também. A gente pode remover aqui, ó, sem problemas. Tá bom? E ainda ele tem aqui esse browser upgrade, né? Que é a questão justamente de verificar lá aquelas versões antigas do IE. Ele ainda coloca oito aqui, a gente podia colocar, tipo, dez. Legal. Bom, bacana. Aqui eu criei um titulozinho bem básico, né? Pra gente utilizar aqui na nossa página e tal. Então, a gente já tem o nosso boilerplate aqui pra fazer esse aplicativo bem simples. Estão acompanhando aí direitinho, né? Beleza. Ó, uma outra coisa que eu gosto também de quando inicia um projeto é já rodar o git init, né? E aí você já tem um projeto ali configurado pra utilizar o git e tudo mais. Então, eu já utilizei, né, esse comando. E aí vocês podem notar aqui, ó, que o code já traz pra mim todas as alterações que eu fiz, né? Então, tem 26 alterações aqui. E aí eu posso comitar, né? Posso ter justamente a questão da evolução do meu projeto. Geralmente, quando a gente pega um boilerplate, né, a gente faz pequenas alterações e a gente tem aquela questão do initial commit, né? Então, vamos fazer isso aqui. Beleza. Funcionando tranquilamente. E se você quiser, né, fazer de uma forma mais avançada essa parte do git e tudo mais, ah, eu gosto de fazer num terminal e tudo mais, é super tranquilo. Você também pode abrir um terminal aqui no code de uma forma bem tranquila, tá? Só control e till, né? Ele já abre pra você aqui um terminal integrado com o code. Então, muito legal, super simples e você não precisa instalar nenhum plugin adicional pra ter isso já pra você. Então, fica a dica aí também, tá bom? Legal. Bacana então, pessoal. Bom, pra gente fazer um teste bem simples, né, vamos criar aqui um título, legal? E aí vamos mudar um ID aqui pra esse título. Vamos ser bem pragmáticos e vamos mudar o ID chamado title. Legal? Bacana. Uma coisa que a gente precisa fazer nesse momento é pegar aquele código e copiar aqui. Então, eu tenho ele aqui já, legal? Copio, eu colo ele aqui. Vamos só indentar um pouquinho aqui, né, fazer uma coisinha bonitinha, deixar bem bonitinho. Legal. Bacana. Então, aqui ele já faz a inicialização do Firebase pra mim, todas as configurações, tá tudo indo super bem pra gente ter esse primeiro aplicativo. Legal? Bacana. Então, assim, a ideia é a gente ter esse título aqui sendo modificado em real-time. Legal? Então, o que a gente faz? A gente vai aqui, ó, cria uma variável, super simples. E aí, ó, document.catElementById. Ó, lógico, né, pessoal? Assim, esse aqui é bem simples. Você, claro que você, depois você pode avançar e utilizar bibliotecas, né, você pode utilizar frameworks, né, mas esse aqui é um exemplo bem simples que a gente tá fazendo pra poder vocês terem noção aí da facilidade de como é utilizar o Firebase com o projeto web. Legal? Bom, então a próxima coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa ter uma referência, né, da base de dados. Então, eu vou criar um, uma referência aqui. Legal? E o que é que eu vou fazer? Firebase.database, né, essa é a nossa referência que a gente quer, ele quer pegar aqui é da base de dados, então a gente vai pegar a referência. E aí, o que é que eu vou dizer, ó, eu vou querer um child, um filho lá, chamado text, text, tá, então esse text aqui é o que ele vai procurar, tá, justamente, é, mostrar pra gente na tela. Bacana? Bom, com essa referência, né, o que é que a gente faz? A gente tem que ter uma maneira, né, de ter um listener nessa parte aí, tá? Então, esse listener, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, justamente, com a referência que a gente já tem aqui, ó, a gente vai utilizar o método on, ok? Bom, então a gente pega aqui, vai pegar o valor, certo? Snap, né, que é justamente a referência que a gente tem lá no Firebase. A gente vai pegar esse title e aí a gente vai colocar um inner text, bem simples, tá? E a gente vai dizer que é igual, opa, ao valor do snap, tá bom? E aí a gente fecha aqui e a gente salva. Legal. Então, só recatulando, a gente pega a referência do título, né, getElementById, bem simples. A gente pega a referência desse child aqui que a gente vai querer, né, utilizando já os métodos providos pelo SDK do Firebase. E esse on também aqui é um listener, certo? Que vai justamente verificar essa questão do valor aqui pra gente. Beleza? Então, certinho, tudo tranquilo, espero eu. E, nesse momento, ó, a gente roda um comandozinho, eu rodei esse servidorzinho aqui, bem simples, Python, né, só pra gente ter a questão do localhost ali, do 1000, rodando pra gente, tá bom? Só pra não ter que deixar lá e tudo mais. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Eu tô com ele rodando, não tô com ele rodando, né? Deixa eu, aqui, ó, bacana. Vamos lá. Tá, legal. Não tá mostrando nada porque eu não tenho nada, né? Ok. Então, o que que a gente faz? Agora, deixa eu só separar aqui, ó, vou colocar de um lado aqui, e aqui do outro eu vou colocar o console, ok? Beleza. Então, nesse momento, o que que a gente tem? A gente tem o nosso servidor simples Python rodando aqui só pra, né, ter aquele HTML lá, aquele index HTML, e aqui a gente vai fazer algumas alterações no dashboard do Firebase, na seção de database, ok? Então, aqui, ó, no real-time database, a gente já tem aqui, né, a nossa base de dados, né, o nosso GDG, GSS, a on-fire aqui, tranquilo. Só que aí a gente tem algumas regras, pessoal, tá? O Firebase, ele trabalha com algumas regras de segurança, né? Aqui, depois, claro, você pode aprender mais sobre essas regras de segurança no Firebase, que é, basicamente, né, algumas regras que você coloca através de informações de JSON, tá bom? Só que, vê só, ele tá esperando, né, que a gente tenha um usuário autenticado, né? Só que com o tempo que a gente tem aqui, não vai dar tempo de fazer essa autenticação do usuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, tirar isso aqui, ele vai colocar true, certo? E, na parte de write, que também quer escrever, vai colocar true. Legal? Bacana? Então, pessoal, lembre-se sempre, depois que você faz a alteração, lembre aqui, ó, de publicar, tá bom? Então, precisa apertar esse publish aqui, ok? A gente vai clicar nesse publish aqui, e aí, tem um heads up nessa história, né? Obviamente, deixa eu só mudar aqui pra ter um pouquinho mais de espaço. Beleza. Então, tem um heads up nessa história. Por quê? Porque a gente não pode utilizar esse tipo de configuração pra produção. Obviamente, né, as regras de segurança definidas aqui estão como públicas. Então, qualquer um pode ler ou escrever nessa base de dados aqui que eu acabei de criar, né? Então, assim, uma coisa que eu recomendo quando você tá utilizando o Firebase, você cria um projeto, por exemplo, vamos supor, ah, vamos fazer o site do, vamos portar o site do GDG Salvador pra utilizar o hosting do Firebase. Aí, o que você faz? Você quer um GDG SSA, traço dev, né? Então, aquele dev ali, você deixa ele, né? Com essas regras aí de read, write, tool, você pode brincar com ele da maneira que você quiser. e você tem um outro projeto, né, com outras configurações, obviamente, pra produção. Então, você tem lá o GDG, você cria lá o GDG SSA, pronto. E aí, você vai ter a diferença ali de desenvolvimento pra produção de uma forma bem tranquila. Legal? Bacana. Então, agora, só pra gente voltar justamente à questão do real-time, o que a gente faz? A gente volta aqui na parte de data. E aí, legal, vou dar um desmise aqui, não quero ficar vendo essa questão toda hora, né? Vamos adicionar um atributo aqui chamado text, certo? E com um valor qualquer. Então, lá. E nesse momento, deveria aparecer aqui, não apareceu, vamos recarregar aqui, eu acho que eu vou, opa, eu não recarreguei a página, então, deve ter algum probleminha ali, mas, legal, então, se eu mudar aqui, e posso até colocar um emoji aqui, de repente, um fire aqui. Legal. Bacana. Então, a gente já conseguiu sincronizar, e aí, pra demonstrar que realmente a gente consegue sincronizar entre todos os clientes conectados, eu vou abrir um outro browser aqui, vou abrir aqui o Brave, e aí, vamos fazer depois, vamos fazer um refresh aqui, cadê? Vamos lá. Calma. Tá fazendo o refresh. Tá. Então, né, tem que esperar um pouquinho aqui do Brave, ele não tá tão bravo nesse instante. não vai? Não quer ir? Ah, tá. Então, tá bom, ele não quer ir, né, então, ele não quer brincar com a gente. Vamos abrir um incógnito aqui. Ok. Bacana. Então, vamos dar aqui, e vou dizer, Firebase. Legal. Então, justamente, o que é que acontece? essa base de dados em tempo real do Firebase, ela faz justamente a distribuição para todos os clientes conectados, certo, pessoal? Então, imagina que se você estiver utilizando o Firebase Host, isso aqui vai ser uma URL pública, né, e aí eu poderia compartilhar com vocês, e vocês poderiam ver justamente essa troca de mensagens e tudo mais. Né? Então, é isso, né, a gente acabou de fazer uma aplicação web super simples conectada à base de dados do Firebase. Claro, tem diversas outras funcionalidades, deixa eu só fechar aqui, e aqui eu vou, ó, o Brave chegou um pouquinho atrasado, mas está conectado também. Legal. Bacana. Então, assim, a gente tem várias outras funcionalidades, né, de autenticação, storage, hosting, e muito mais, mas, especificamente, para o web, o que a gente tem é essa parte de autenticação, armazenamento de dados, hospedagem, e a questão do Firebase Cloud Message. Tá? Isso é o que o Firebase disponibiliza para projetos web. Tá bom? Então, claro, você pode melhorar esse protótipo, né, e adicionar essas outras funcionalidades. Tá bom? Então, você acabou de aprender o básico sobre começar um projeto web utilizando o Firebase. E aí, pessoal, para saber mais informações sobre o Firebase, a gente tem algumas opções para vocês. A primeira é justamente o JS Day, lá em Feira de Santana, super perto de Salvador, e também, assim, super tranquilo para ir, né, de qualquer região aí. vai ser agora dia 23 de julho. Tá bem legal, assim, a questão do line-up. A gente tem várias coisas diferentes. A gente tem essa parte aqui de... Deixa eu ir logo no line-up, que é mais fácil, né? Então, aqui no line-up, a gente tem um line-up super legal. A gente vai ter essa palestra aqui de Firebase Adventures 3, só que aqui eu vou mostrar muito mais. Vou mostrar a questão de storage, de autenticação, então vai ser uma palestra mais completa, tá? aparece lá, vai ser super legal. Tem aqui, ó, outras palestras interessantes também, o pessoal do GDG Salvador vai estar participando, né, mostrando a Dart e outras tecnologias também, né? E a IoT, que está bem em alta, e a gente vai ter muita coisa legal. Bacana? Bom, se você não puder ir no J.R.S. Day de Feira de Santana, vai lá no DevFest.bast, quer dizer, vem aqui, né, em Maceió. Vai ser super legal também, a gente tem várias atividades interessantes, tem Hackathon na sexta-feira o dia todo, a gente tem no dia 22 uma gama de tópicos interessantes e áreas de experimento, você vai poder ver muita coisa legal com o Firebase, então, carrinho de controle remoto controlado de Firebase, tem o pessoal fazendo outras coisas também com o Firebase, para mostrar lá no dia, então, vem com a gente e vai ser super, super legal. Bacana? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Firebase, tem a questão dos codelabs, anota essa URL, tá, e aí você consegue ter alguns codelabs de Firebase para você utilizar, e aí você consegue brincar muito mais, explorar muito mais, e qualquer dúvida, pessoal, não se acanhe, vai lá no meu Twitter, arroba joaresepaf, e vamos trocar uma ideia. Legal, pessoal? Então, obrigado por ter assistido, e é isso, por hoje é só. Opa! Muito bom, Jo. A gente já tem aqui uma pergunta lá no Twitter, né, feita pelo Ian, o Ian, ele é GDG, lá de BH, ele está perguntando aqui para você, Joariz, o seguinte, qual foi o projeto mais complexo que você aplicou com o Firebase, como ele se saiu, e quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou nesse projeto, né, com o Firebase? Legal, então, na verdade, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela de novo aqui, eu vou nesse Adventures aqui, adventures.firebase.com, tá, ele, ele é um projetinho que eu fiz, bem simples, para mostrar as funcionalidades do Firebase, certo? Então, tem aqui a parte de você autenticar com o Twitter, e aqui a parte de feedback também, tá? Então, está lá no meu GitHub, esse projeto, gdg.com, barragem, e aí você pode ver esse projeto aqui no Firebase Adventures, tá? Então, aqui, esse é um projeto que está utilizando a versão anterior do Firebase, certo? Eu estou migrando esse projeto para usar o Firebase 3, tá? E, provavelmente, nas próximas semanas, a gente já tem essa versão atualizada, com algumas issues resolvidas aqui, tá? Agora, com relação à questão do projeto em si, de projeto em produção mesmo, eu ainda não tenho nenhum projeto em produção, assim, a empresa que eu trabalho atualmente, a gente vai tentar utilizar o Firebase, porque como uma startup e tal, o pessoal fica meio receioso e tudo mais, mas a ideia é tentar levar para a empresa a questão do Firebase mesmo. Mas eu já vi vários projetos interessantes, tá? sendo utilizados com o Firebase, inclusive, o pessoal fez um hackathon bem legal sobre o Firebase, acho que uns 4 meses atrás, e teve muito projeto bacana. Então, depois, pesquise a questão de hackathon Firebase, e você vai ter uma gama de projetos interessantes feitos com o Firebase. Para a questão de escalabilidade, eles têm vários cases de sucesso no site, que utilizam o Firebase. Então, por exemplo, o Nudijan, ele tem a parte de utilizando o Firebase, então, tem algumas empresas grandes utilizando o Firebase também. Então, na verdade, assim, para saber um pouco mais sobre essa parte, eu recomendo realmente que você olhe os cases de sucesso no site e também no blog do Firebase. Por enquanto, ainda não tenho um aplicativo em produção para mostrar. Valeu pela pergunta, Ian. O Ian é o mascote do EGDG, Belo Horizonte. O apelido dele é bem engraçado, Narigomó. É bem legal isso. A gente brinca com ele. O pessoal do EGDG BH é bem legal. Pô, Joris, eu gostei muito. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, é só ir lá no arroba GDG CSA no Twitter, manda a pergunta lá no Twitter para o Juarez poder responder. Certo? Ah, o Caio, ele está aqui, né, mas ele quis tweetar, né? Ele perguntou o seguinte, quais são os ganhos na utilização do Firebase para a Mobile World? Então, Caio, o legal, assim, que para a utilização realmente do Firebase para nativo, né, a gente tem uma gama bem maior de funcionalidades, né? Como eu expliquei, especificamente para web, a gente tem aquelas funcionalidades, aquelas quatro funcionalidades. Quando passa a ser nativo, você tem diversas outras funcionalidades, né, você tem a questão do AdMobile, você tem a questão dos links dinâmicos, questão dos convites, que é bem interessante, é uma funcionalidade muito bacana para que você possa ter uma aquisição de clientes mais rápida, né, tem a integração com o AdWords, né, App Index também, é bem, bem legal. Então, assim, para Android, especificamente, eles têm a questão do Test Lab. O Test Lab é um serviço que faz o seguinte, você manda o seu aplicativo Android e aí eles têm um robô que vai analisar o teu aplicativo, né, então, em conjunto com o Crash Reporting, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá mandar screenshot, vai testar em diversos aparelhos reais mesmo, então, os aparelhos, eles têm lá um hack lá com diversos aparelhos, então eles sempre estão atualizando os aparelhos também. Então, isso é interessante, por quê? Porque você acaba tendo um teste automatizado ali, né, com essas funcionalidades do Firebase e qualquer crash vai ser reportado para você, entendeu? Fora que você consegue utilizar tanto para Android quanto para iOS, né, então são as duas principais plataformas aí do Microsoft Mobile, então, realmente é bem interessante você utilizar para a nativa. Valeu pela pergunta. Espero ter respondido. Bem legal, Joris, agora eu também tenho uma dúvida. Em questão de performance, como é que o Firebase ele se aplica em outros bancos, no SQL, no caso? Então, essa questão de performance é bem interessante porque, assim, por exemplo, quando a gente fala de aplicações web, então, dependendo da sua escolha, ah, sei lá, vou escolher Angular para desenvolver o próximo projeto com o Firebase, então você, na verdade, a performance, você vai ter que se preocupar em performance de um modo geral com aplicativos web, né, e também com relação a Angular, então você vai ter que estudar um pouco mais como é que você consegue fazer com que o Angular seja mais performático, né, e no caso do Firebase, como você falou aí, a questão do, eles têm a base de dados no SQL, né, então é tudo baseado em documentos, né, quando você estrutura o seu projeto, você vai estruturar o seu projeto baseado em documentos, então, isso facilita, em alguns pontos, mas às vezes gera algumas dúvidas, né, porque é uma mudança de paradigma, né, então, assim, às vezes você vai precisar ter duplicação de código, desculpa, duplicação de dados para poder não fazer outras requisições, entendeu, então, ah, você não tem a questão do join, né, então você tem que, de repente, pensar em algumas estratégias de duplicação de dados para que você possa minimizar a questão dos requests, entendeu, então, outra questão é a questão do lazy loading, por exemplo, né, então você tem ali, sei lá, você tem, sei lá, mil usuários, né, se você for fazer um request para o Firebase para esses mil usuários, com certeza vai ser muito mais lento do que você fazer um request de apenas, sei lá, 20 usuários, né, então, acaba sendo uma preocupação essa questão de performance que você já tem por default quando você está desenvolvendo aplicativos, né, seja ele nativo ou web. Tranquilo. Então, João, não apareceu nenhuma pergunta mais aqui no Twitter, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite do GDG Salvador para, né, estar dividindo um pouco do seu conhecimento com a gente e avisar para o pessoal que na próxima semana a gente, talvez, tenha um novo hangout e na outra semana o Caio Lucas ele vai falar de annotations do Android, então, fiquem ligados aí que Caio, ele manda muito bem programação para mobile e ele vai trazer várias coisas legais aí na hangout de annotations. Então, eu queria agradecer, Juarez, vamos, está todo mundo convidado para o GSD, está todo mundo também convidado para o DevFest, né, a gente está montando uma caravana, claro que, creio que a maioria da galera que é de avião, a gente está montando uma caravana que é o seguinte, todo mundo meio que junto e a gente fica junto lá, para a gente se divertir mais ainda, né. Então, qualquer coisa, também, tweetem lá para o GDG Salvador, tweetem para o Juarez sobre qualquer dúvida do DevFest, vamos embora, né, e a gente espera vocês aí na próxima, na próxima semana não, esse sábado, né, Juarez, no GSD, e em outubro, lá em Maceió. Obrigadão aí pela presença de todos e até a próxima. Valeu, Juarez. Oi, pessoal. Boa noite, até a próxima.